No recanto do onde eu moro Eu não posso mais viver Se for indo desse jeito Eu não sei como há de ser Quando é de tardezinha Que o sol já faz me esconder O que mais me aborrece É ver a mata escurecer Eu me alembro do passado Nem não tenho mais pra ver Jesus, vi fazer viagem Bem antes de amanhecer Arriei o meu cavalo Chamado Caxiguerê Na garupa levo um pala Se acaso o tempo chover O meu lenço no pescoço Pra quando o vento a tremer Sorto uma ponta pra trás Pra meu bem me conhecer Encontrei o meu ventinho Reclamando tudo o que tem Ela me pediu chorando Eu quero ir com você Meu chimite na cintura Pra nada me acontecer Corto o meu macho na estrada Na sistema partireiro Vamos embora pro sertão De nós ninguém vai saber Eu quero ir com você Eu quero ir com você Eu quero ir com você